Fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel, mais um vídeo para vocês aqui, FIFA 20 Youth Made Team, pessoal, muitos comentários aqui sobre investimento, em quem investir, quanto investir e quando investir, várias dúvidas, enfim, eu vou começar do zero em termos de investimento, vamos dar uma pausa ali naqueles trades brutos, massivos que a gente costuma fazer, insano, para a gente passar uma base aqui para quem está engatinhando ali, como investir, como sair do zero também em termos de investimento, quais itens são os itens pontuais ali, que daqui uma semana, daqui três dias, quatro, ele vai valorizar, isso eu vou explicar para vocês neste vídeo, então presta atenção que a gente já volta, vamos lá. Fantástico, então já estamos aqui e vamos lá, vamos começar, pessoal, presta atenção, já começa dando like, já chegou aqui, dá aquele like maroto, senão lá no final você vai esquecer, quem é novo já se inscreve, você está no melhor e mais completo canal de trade, aquela brincadeira que a gente faz, aquele marketing lá, mas com certeza você vai gostar, vai adorar desse canal aqui e vai querer se inscrever com certeza, beleza? E já se puder, comente também algo aí, que os melhores comentários sempre aparecem lá no final ou no começo de cada vídeo nosso aqui, vamos lá pessoal, básico, básico do investimento para vocês, tá? Toda semana tem algo aí, desafio de montagem de elenco, vai sair muita coisa aqui esta semana e eu estou focando uma parte aqui de itens pratas, porque com certeza, não posso falar com certeza, né? Mas, cerca ali de 80%, isso é uma estimativa minha, tá? Cautela sempre, pessoal, sempre visão crítica, tá? Sempre visão crítica apurada e aguçada, ok? Sempre, nunca aceita tudo que te falam, tá? Sempre uma visão falsa, sempre uma crítica, legal? Então, olha só, eu estou estimando que esta semana e as demais aqui, teremos aqui algumas montagens com itens pratas, isso mesmo, tá? Então, quem está começando no investimento, em que investir? Eu não vou falar para você, invista em Y, X, Z, não, tá? Eu vou falar uma gama, uma alta variedade de itens que você mesmo vai conseguir filtrar isso daí, eu vou te dar o caminho das pedras e lá na frente você vai conseguir um lucro legal aí, se você conseguir fazer da forma que eu estou falando, tá? Primeira dica importantíssima, façam isso com aquele capitalzinho de giro que você tem, tá? Eu tenho ali quase 700 mil ali, lógico, eu vou tirar, como eu já tenho uns coins suficientes ali para a gente brincar, destruir, que seja, eu vou tirar ali no mínimo uns 25 mil para fazer isso aqui, tá? Isso é para quem está começando, hein pessoal, tá? Mas eu vou fazer com vocês, para vocês terem uma base de como fazer isso aí, quem já manja de investimentos, tudo, altos investimentos aí, beleza, tranquilo, a gente vai chegar lá, ok? Mas vamos focar naquele pessoal que está comentando muito em termos de investimento, legal? É uma outra forma que vocês têm de lucrar também, então vamos tirar ali 25 mil coins, 30, 50 mil coins e vamos tentar fazer isso aqui. Como fazer isso aqui, ó, eu não vou falar para vocês, ó, invista em uma Liga X, não, vamos pegar o total, vamos pegar o mundo inteiro aqui, é, inteiro, o universo do FIFA aqui e Ultimate Team, tá? Então o que nós temos aqui? Primeira coisa, filtrem aqui, ó, ó, prata, prata, ok? Prata, e aí vocês vão vir aqui, ó, vamos colocar a Liga, essa Liga aqui, ó, primeira Liga aqui, ó, tá? Premier League, a primeira, sempre a Liga primeira ali, ok? Aí, ó, vem aqui, coloca 15 milhões, busquem jogadores até 200 coins, é difícil filtrar, 150 seria ideal ganhar ali, se tivesse, tá? Nas principais ligas, eu falei Primeira Liga, nas principais ligas, legal? Então a gente vai tentar vencer alguns aqui, para utilizar, guardar, a gente vai guardar no nosso clube, tá? Tudo que nós vencermos por 200 coins, eu vou falar para vocês as principais ligas aqui, que geralmente pedem muito desafio de montagem de elenco, poteme, enfim, vai sair muita coisa ali, ok? Ó, pesquisou, vamos ver se tem? Essa é um pouco mais difícil, a Premier Liga é um pouco mais difícil pegar por 200, mas tem, geralmente aparece, tá? Apareceu, sniper guardou, guarda lá, quando sair, aí vocês vão olhar sempre, eu costumo olhar todos os dias, tá? O que tem valorizado ali, geralmente eu encontro 20 a 30 cartas valorizadas, legal? E aí, vocês vão poder fazer a mesma coisa, opa, vou atualizando aqui, ó, sempre achando um aqui, tá? Sempre achando, eu falei que essa daqui é um pouco mais difícil na Premier Liga, então, ó, tenta subir, vamos 300, vamos ver se aparece? Geralmente aparece com 500 aqui, ó, 500 já tem alguma coisa ali, ó, com a 150, poderia comprar? Eu tô buscando por 200, eu não vou comprar mais que 200, porque é um investimento inicial, eu tô considerando aquele pessoal que tem 10 mil coins, tá? 15 mil, beleza? Nós já temos coins, poderia comprar, sempre que achar aqui de 200, já compra e já, olha, se você quiser já vender, você já olha, bom, com a 150, deixa eu ver como que ela tá aqui, ó, uau, dá pra dobrar aqui agora, de imediato, com certeza ela já vendeu, ó lá, já vendeu, tá? Eu poderia já comprar e já revender aqui agora mesmo, ok? Venderia agora, ou guardaria durante a semana, todos os dias, analisaria no seu clube o que que tá valorizado, e se essa carta tiver lá, com certeza ela vai subir muito, tá? E aí você consegue vender, beleza? Tentem vender logo no começo dos desafios de montagem de elenco, sempre acompanhem, sempre acompanhem, beleza? Então, é o seguinte, todas que a gente pegar, até 200, no máximo 250, dependendo da liga, essa daqui, até 300 poderia pegar e guardar, até 300, tá? Ó, vamos ver mais que se tem de 450, não, tem 500 aqui e 50, ó, tem uma aqui, ó, 52 minutos, já não é uma boa pra pegar e já vender, tá? É mais barato aqui de prato, ó, o pessoal tá dando lança, estão geralmente fazendo isso aí, tá, ó, essa aqui, ó, dando lança nos 2350, eu não vou dar, tá? Mas ela já estava uma carta legal aqui pra gente já vender, legal? Ó, 500, e aí vamos tentar buscar, aqui eu tô no X e B, X e B, tentando 100, ó, 500, tá? Vamos dar uma olhada, ó, essa carta aqui, 600, tal, é uma carta legal, ó, saiu mais uma aqui, ó, vamos dar uma olhada, ó lá, essa carta é interessante, hein? Ah, já foi, tá? Então é bom a gente já pegar e depois já analisar, mas isso no filtro ideal, qual é o filtro ideal? Até 450, 400 nesta liga, ok? Às vezes você pega uma de 500 aqui, 550, você vai olhar, tem ali, ó, é, tá vendendo ali por 600, você vai ganhar poucas coins se você for vender agora, se você for investir, guardou, legal, só que você gastou, investiu, né, 500 coins, 550, quando, quando, na verdade, você poderia comprar por 200, né, numa pesquisa mais apurada aqui, por 200 coins, beleza? Porque se você não, se essa carta ficar no seu clube lá, por uma, duas, três semaninhas assim, ela não aumentar, outra vai aumentar, e aí que tá o grande, a grande sacada, tá, ó, vamos dar uma olhada nisso aqui, ó lá, ó, tá interessante esse, hein, com certeza já vendeu, tá, ó, já vendeu, tá? Então, dá pra vocês fazerem um trade aqui, propriamente dito, ou pegar pra investimento, ok? Aí, 200, legal, vamos passar pra essa outra liga aqui, legal, 200 coins, tá, vamos aqui, ó, 300, tem? Não tem, 350, vamos buscar 350, ó, caíram duas aqui, vamos dar uma olhada, ó lá, ó, tem um dano lance de 200 ali, tá, o ideal é filtrar 200, tá? O ideal é filtrar 200, eu sempre deixo, marco aqui, né, e pega sempre por 200 ali, eu vou mostrar pra vocês que dá pra pegar várias, aqui eu tenho algumas guardadas já, já pra gente guardar no clube, já pra essa semana, tá, pratas, já pra essa semana, ó, pegamos essa aqui, tá, liga aí, ó, ok, bundas, liga, tá, ó, 300, pega aí por 300, ok, tranquilo, ó, 300 também, tá, ó, mais um aqui, 200, aqui mais um 200, aí, ó, tá, liga mexicana, ali, pode sair alguma coisa, as principais ligas, ó, Espanha 1, tá, é, bundesliga, tá, é, a liga chinesa deve sair algo, é, ó, holandesa também deve sair, inclusive em holandesa, vou falar uma dica já pra vocês aqui sobre Holanda também, tá, calma aí, Holanda, a dica nova, Romênia, né, a liga, a liga nova lá, também tô pegando alguma coisa, são essas aí, deve sair alguma coisa, tá, ó, tudo 200 aqui, ó, 200, máximo 300, tá vendo, ó, Olha lá, aquela lá, é, Croácia, né, ó, 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 saiu uma aqui, ó, 350, tal, sempre 200, tá, ó, pode ver que não tem nenhum 200 ali, já pegamos, já aguardamos, quando sai alguma coisa, essa carta passa de mil, dois, três, dependendo do desafio ali que tão pedindo, tá, então pedindo, tô pegando uma a cada, uma não, né, algumas, ah, de cada, é, liga, das principais ligas aí, legal, legal, ó, vamos lá, voltando lá, então, voltando lá, Opa, aqui são os vendidos, tá, vou mostrar pra vocês os vendidos, vai, já que entramos aqui, ó, lembra do vídeo de ontem lá, então aqui não, tá, ó, lembra do Russell, que nós estamos falando no vídeo de ontem, aqui, ó, Russell, Adams, tá, já pra essa segunda em diante aqui, é, tô falando de investimentos ali, pequenos investimentos básicos, engatinhando ali, tá, só pra vocês terem uma noção, ok, uma noção, aqui é do vídeo anterior, tá, na descrição aí, vídeo anterior, tá, ó, tá, vídeo anterior, aqui, Aqui não, aqui já compramos por 200, já vendemos, ok, já vendemos por 500 ali, show de bola, não quis guardar, quis já vender, ó, esse aqui é o Romanóli, lembra do vídeo anterior, aqui, ó, lembra que a gente comprou esse daqui, eu falei, se vendeu, eu volto aqui, aqui, ó, já vendeu, tá, o Taylor, lembra que nós pegamos aqui, baratinho, os dois, já vendeu, esse também, ó, baratinho, já vendeu, perdeu, veja o vídeo anterior, top, é lista que nós passamos lá, top, aqui, ó, todos vendidos, aqui, ó, toma, Vendeu, aqui também, ó, tá, 2,900, lembra dele, que nós pegamos, vendemos, é, lançamos por 2,900, olha, ó, 1,000, 1,000, ó, 2,900, teste, hein, e deu certo, ó, Robinho, aqui, ó, o Ruiz, né, e aí vai, ok, tem os uniformes ali, e vendeu todos, hein, pessoal, todos mesmo, tá, e vem vendendo vários aí, tá, vamos dar mais uma analisada aqui, então, é, o ideal, 200 aqui, Vamos passar aqui, ó, vamos ver essa daqui, essa não tem, vamos dar uma filtrada, tá, eu geralmente eu faço o inverso, tá, eu pego pelo final de semana aqui, bastante, saindo aqui a 200, opa, opa, vamos atirar aqui, eu pego no final de semana, né, eu faço o inverso, porque é o inverso, geralmente no final de semana aumenta o preço, né, mas aí eu vou pegando aqui, ó, estamos tentando pegar por 200, geralmente caiu 1 ou 2 ali, eu já pego, já guardo, tá, é, principalmente essas ligas assim, que pedem muito, Tá, prateadinhos, prateadas aqui por enquanto, beleza, a gente vai fazer do início até mediano, até o finalzinho aí, pra vocês terem um lucro legal, tá, vamos ver quanto que estão pedindo nessa daqui, vamos lá, 300, 300 tem uma ali, ó, ó, saiu uma aqui, ó, ó, mas tá 500, 400, então, ó, 300, não compensa, hein, pessoal, compensa aqui, ó, ficar na pesquisa, tá, aí vocês ficam na pesquisa, tem momentos ideais aí pra vocês comprarem, Bias Liga aqui, ó, ó, já tem uma aqui, ó, já vou tentar aqui pegar, ó, já peguei, tá, vamos ver quanto tá valendo agora, já estão dando um lance de 200, ali, ó, 500, 500 venderia agora, 400, 500 venderia, tem uma de 350, mas tá no 57 ali, então, 500 venderia, eu vou guardar, pegamos por 200, o ideal, guardar, beleza, durante a semana, verificar se ela vai, lembrando que a gente tá fazendo isso, com uma parcelinha de coins que a gente tem ali, tá, lembrando que isso é mais pra investimento, opa, deu certo aqui, volta pro trade bruto ali, opa, investimento, saiu uma coisa, vamos ver se a gente tem cartinhas ali, tá, sempre vocês vão ter uma variedade muito grande de cartinhas no seu clube, tá, vamos passar pela próxima aqui, essa aqui, ó, tá, ela liga, chama de Espanha 1, vai, vamos lá, vamos passando aqui, 200, vamos ver aqui quanto que ela tá, 250, 300, ó, tem uma de 300 ali, ok, não vou comprar, tá, mas, ó, olha só, bem valorizadinha também, em termos do preço que saiu ali, 300, tá, 400 venderia, eu evito goleiro, comprar goleiro, eu evito, tá, ó, pode ser, pode ver que são os dois goleiros que saíram aqui, tá, mas o ideal ali, é ficar na pesquisa e sempre que encontrar uma de 200, comprou, tá, tem lanças também, pode dar lanças e deixar, talvez você ganha um ou outro, eu acho mais difícil, né, mas dá pra você fazer, você pega aqui, ó, coloca 150 e vamos buscar, ó, tem uns lances aqui, ó, tá vendo, só que é goleiro, tá, ó, tem mais um goleiro ali, né, esse daqui é interessante, mas, ó, 17 minutos, tem que esperar, ok, então eu prefiro no compre já, que geralmente aparece aqui já, pra gente comprar, é, como mais a gente pode fazer, Dinamarca não, essa não, vamos ver esse aqui, ó, esse aqui aparece também, ó, esse aqui tá fora, não, vamos ver aqui, ó, essa daqui é uma interessante, uma ou outra aparece aqui, eu vou pegar mais um desse aqui, ó, já subiram as coisas ali, deve ter vendido alguma coisa que nós lançamos, tá, e já vendeu mesmo, ó, 33, beleza, aqui sempre aparece uma ou outra também, aqui, ó, vamos tentar pegar essa liga aqui também, que é interessante, tá, 250, ó, 250 apareceu aqui, ó, ó, vou pegar esse aqui, vai, vou pegar e vou guardar ali, ó, e tem outra, por que 200, 250 no mais, 200 eu falo, né, porque se você não conseguir vender ali, é, durante o seu investimento, você consegue vender depois dobrando ela, ah, vende 400, 450, você consegue vender, ok, mas o ideal é a gente guardar durante a semana, isso aqui é interessante também, tem uma ou outra ali, ó, tá, vale a pena, deixa eu colocar 200 aqui pra ver o que nós temos, tá nos 49, vamos lá nos 59, ó, geralmente os 71 aqui, ó, ok, procurem sempre os overall maior, tá, essa não é uma das principais ligas, mas, pegou um overall ali, 73 ali, eu pegaria e guardaria, tá, principalmente se for nesse valor aí, 200 coins, eu pegaria, tá, aqui, ó, essa liga aqui legal, vamos ver o que tem, ó, apareceram algumas aqui, tá, ó, terminou aqui, deixa eu ver o burger, ó lá, esse aqui já tá bom, hein, vou até pegar ele aqui, vou deixar guardado lá também, só que já, já reverter pra um lucro, já vender agora, eu consigo, tá, dobrando ali, tá, por isso que eu falo, é o básico do básico, quiser já pegar, já dobrar, dá pra fazer isso também, outra aqui, finlandesa não, grécia, é, às vezes sai alguma coisa, viu, montar elenco, é, prateado, aqui, ó, dá pra dobrar também, isso daqui, vamos tentar pegar, opa, lance não, opa, ô, danada, vamos ver aqui se a gente consegue, pronto, tem mais uma que eu vou pegar, vai, é sempre bom ter guardado aí, no clube, e essas cartinhas tem, eu lembro que tem uma época, que elas ficam uns 4, 5 mil coins, pessoal, tá, principalmente dessa liga aqui, tá, é sempre bom ter uma ou outra, também é bom essa daqui, 200, ó, pegar uma de 200 aqui, vamos pegar aqui, ó, vamos dar uma olhada, ó, e é isso aí, ó, tá bem legal essa daqui, vou guardar, vamos voltar lá, sempre pegando e guardando, tá, pessoal, depois eu vou lançar ali, tá, no stand-by, né, no cemitério, propriamente dito, né, depois eu vou pegar e lançar lá no nosso clube, deixar guardadinho lá, aqui, ó, tem o overall 7-3 aqui, bolanho, tá vendo, é bom pegar, tem esse aqui, eu vou pegar, uma liga mexicana, né, se não me engano, isso, ó, tem mais um aqui, eu vou pegar, o que mais nós podemos fazer ali, tem o 7-1 e tal, vamos ver se aqui é o Hernandes, opa, tem um 3-1 ali, legal, vamos guardar mais esse aqui, e pode ver que parece que eu tô comprando, comprando, e as coisas não diminuem, tá, a gente tá comprando no mínimo ali, então você não tem um prejuízo, né, absoluto ali, não, não, ok, ó, liga nova aqui, ó, vamos tentar ver o que que tem, pode ser que saia alguma coisa, né, então é bom ter também no time aí, vamos pegar alguma coisa aqui, deixa eu ver aqui, o que que nós temos aqui, a Plessa saiu várias vezes, não, ela saiu duas vezes agora, né, deixa eu dar uma olhada aqui, vamos ver o que que ele é goleiro, né, ó, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar o meio campo, vamos pegar aqui, ó, um PD, legal, ok, pega umas duas de cada ali, e guarda, o ideal é pegar ali da Premier League, né, a Liga também é bom pegar, beleza, e o Bundesliga, vamos ver o que que tem, Liga Nossa também é bom, viu, vamos tentar, ó, tem uma só aqui, vamos ver aqui quanto ele tá, o Elder, ó lá, ó, já poderia reverter no lucro aqui, 700 coins, tá, já vou guardar também, legal, pessoal, básico, básico aí pra vocês, certo, dá pra vocês fazerem um lucro bem legal aí, tem aqui, ó, vamos dar uma olhada na, Liga Japonesa é bom também, Liga Japonesa é bom também, ó, vamos pegar os dois aqui, ó, ó, vamos pegar os dois aqui, ó, já vamos guardar também, e sempre, sempre que sair alguma coisa, dá uma verificada no seu clube se tem, tem um esqueminha que faz no futebol, né, eu não faço, mas tem um esqueminha que faz pra você filtrar lá o que você tem no time, aqui é bom, aqui já é um trade que eu vou até falar, dá pra você investir também dá, mas aqui, ó, dá pra você pegar algumas cartas daqui e já vender, ó, 350, ó quanto ele tá, essas cartas são bem valorizadas, hein, ó, já foi embora, então aqui você já pode fazer um trade, já, ó, 400 não tem, ó, vamos dar uma olhada, ó, pra 100 e pouco, ó, dá pra pegar aqui, ó, e já vender, viu, pessoal, vamos dar uma olhada aqui, vamos ver aqui, ó, vamos ver esse, 59, 400 e pouco, esse, ó, saiu esse aqui, ó, hum, ó, deve estar, ó, deve estar bem valorizados, 900, 800, tá, será que, ah, vamos ver se dá aí, deu tempo, hein, deu tempo, ó, vou pegar esse aqui também, ah, esse não deu, hein, vamos ver quanto tava, é, 600 e tal, deixa eu ver se, ó, vamos ver aqui, esse já deu pra pegar, legal, hein, show de bola, pegamos uns dois aqui, ah, tem mais, ah, vamos ver esse aqui, vamos ver quanto ele tá, hein, já foi pra lá, beleza, dá pra gente pegar, dá pra guardar, deixa eu dar uma olhada só nesse aqui, olha lá, olha só, 900, deixa eu ver se, até um de 500, mas 55 minutinhos, não vou considerar, hein, e terminou, hein, show, hein, vou deixar guardado esse aí, deixar guardadinho, deixar guardadinho, legal, show de bola, o que que vendeu aqui, deixa eu ver, vamos atualizar, né, aqui, ah, lembra do Adams também, daquele, do vídeo anterior, hein, uau, deixa eu ver, vendeu alguma coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo identificar, aqui, ó, vendeu esse aqui, tá, comprado aí, 150, 200, e já vendi aí, reverti, na verdade, tá, considerando um pequeno lucro ali, eu vou zerar tudo isso aqui, vamos zerar isso aqui, pronto, show de bola, e é isso aí, pessoal, vale a pena, né, vocês acompanharem aí, ah, polonesa, tal, aqui também, sempre tenta pegar um de cada ali, alguns, né, de cada, ok, e vale muito a pena, esse aqui tá top, né, vamos ver se a gente consegue ver um aqui, esse aqui, acho que mais barato, 500 mesmo, hein, ó, saiu um aqui, ó, Valery, ó, Valery tá, ó, 900, 800, venderia ali, hein, show de bola, deixa eu ver se ele ainda tá aqui, outro, deixa eu ver, ainda tá aí, ó, olha só, hein, bom, aí vamos tentar pegar aqui, ó, tentar atualizar aqui pra pegar de 200, 250, né, e dá pra pegar, hein, pessoal, dá pra pegar, logo, vocês tem que tentar aí, fazer o lance, né, e deixar com certeza aí o melhor horário durante a madrugada, esses itens aqui durante a madrugada, durante a noite, e eu tô pegando durante o final de semana, já pra usar durante a semana, tá, tem um dia da semana que é mais barato, tem, segunda-feira, às vezes de manhã é mais barato, né, terça ali, mas aí tem, é, itens aqui que fica bem caro a partir, ó, 200, ô, mano, fui no lance, ó, fui no lance ali, não deixei marcado, ó, beleza, mas saem, vocês viram que tá saindo, já subiram as coisas, o que foi, hein, o que vendeu ali, deixa eu ver, ó, já vendeu mais um, comprada 200, ok, já reverti ali pra vender, alguns eu já tô mandando, tá, só pra teste, e ele vende, tá, então quem tem poucas coins, quer fazer também um trade bruto, consegue já comprar e já vender, beleza, pessoal, dica de agora, tentem dar o like aí, se vocês puderem, deixa sua inscrição também, deixa seus comentários, e até o próximo vídeo, hein, ah, não, 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 calma, 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 que ainda tem uma dica legal, hein, quem ficou até aqui, tem uns plus, né, qual é o plus de agora? Vamos aqui na comissão técnica, pessoal, comissão técnica, manager, ó, dá pra vencer vários aqui, dá pra ganhar várias coins aqui, é, com manager, eu vou deixar qualquer, qualidade qualquer aqui, manager, tá, técnico, qualidade qualquer, e aqui você escolhe aqui, ó, Holanda, esses técnicos holandeses estão super caros, 5 mil coins, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, ó, 5 mil, tá, de 4,4, de 4,800 a 5 mil, ó, não tem mais, lançaram uns aqui agora, nos 56 mil, ele logo, ele vai embora, tá, logo vai embora, o ideal é sempre ficar na compra aqui, e dá pra comprar, viu, pessoal, dá pra comprar muito aqui, ó, 4 mil, tem? Não tem, deixa eu ver, 4,600, não, ó, 4,500, ó, saíram aqui só, ó, 4,500, o máximo ali, o mínimo, então, 4,500, tá, eu vou mostrar pra vocês, que dá pra vocês comprarem, tem até um aqui, tem até um aqui, ó, deixa eu, ah, beleza, um aqui, ó, é até bom que eu libero isso aqui, ó, tem um aqui, tá, ó, comprei por 3,300, tá, eu vou lançar ele agora, agora, por 4, só teste mesmo, 4,200, e vamos ver se ele vai vender, 4,200, o resto, guardo no meu time, eu tenho repetido aqui, legal, esses ficam aí, por enquanto, top, hein, topzera, esses aqui ficam repetidos, reverto no mercado, tá, outros managers aqui, pra vocês terem, é, uma oportunidade também de lucro, brasileiro, e geralmente ele tá aqui, ó, o Tuca, tá, 3,200, 3,300, tá, eu já comprei alguns de 200, ó, ó, agora ele já tá 3,500, tá, 3,200, lança, eu não pego, e aí dá pra pegar aqui, ó, muitos por 200, até 1,200, 300, dá pra comprar, viu, pessoal, o de 200 eu peguei, o de 300 eu tentei pegar, não consegui, tá, é, outros, outras opções que vocês têm aqui, é, na França, França também tem uns aqui legais, ok, é, ouro, vamos ver, ouro, o mínimo dele aqui, ele estava mais ou menos 3,800 França, tá, vamos ver, 3,600 não tem, 700, ó, já aumentou aqui, ó, 3,900, ó, tá, é lógico que é o Zidane, 3,900, geralmente cai aqui, é, muitos baratos, e a compra já vem ainda, tá, compra e já vem ainda, considerando, logicamente, né, um certo, é, lucro aí, cada venda tem um desconto de 5%, e aí, cautela sempre, legal, esse é um pouco mais difícil você vencer no lance, embora tenha, é um pouco mais difícil, ó, o pessoal tá dando um de 3,900 ali, ó, opa, vamos aqui de novo, 3,900, ó, aqui, ó, né, lance de 3,900, com certeza, é, não vai vencer, porque tem aqui no compra já, tá, então ele vai aumentar ali, sempre vai ter um outro que vai até 400, 4,300, ó, hum, saiu mais um de 3,900, eu não vou, logicamente, que comprar, tá, seria o preço de venda desse momento, ó, tudo 59 ali, do 55 ao 59, preço de venda, 3,800 não tem, preço de venda, 3,900, ok, beleza, pessoal, tem mais? Tem, mas depois fica para o próximo vídeo aí, senão, o vídeo fica muito, muito extenso, tá, geralmente, a gente mostra o resultado no próximo vídeo, então, eu vou atualizando aqui, ó, o Reina, o Pepe Reina tá bom demais também, viu, pessoal, deixa eu até mostrar aqui, eu quero terminar, eu não consigo, tem muito, muitas dicas, aqui, deixa eu colocar aqui, ó, vai, Pepe, vamos lá, ah, pronto, esse aqui, ó, vamos ver aqui, ó, 3 e, vamos ver, 3,200, opa, ele já deu uma desvalorizada, vamos ver aqui, 3,000 tem, 3, ó, 2,900, 2,800 seria o preço de venda, eu vou manter o meu, né, a gente sempre pega por meio pouco, geralmente, cai aqui, 1,800, ó, já só tem mais um, 2,900, 800, e olhe lá, tem uns 2,200, eu vou dar, ó, tem esses lances aqui, ó, o cara já deu 1,800, 2,100, não, quero um, ó, vendeu alguma coisa, ah, vamos lá ver, eu acho que foi o técnico, hein, vamos dar uma olhada, eu acho que sim, vamos dar uma olhada, aqui, ó, já vendeu, tá vendo, ó, então, vender está, vendendo está, beleza, falta vocês, é, filtrarem, tem momentos e momentos aí, agora tá bom pra filtrar até uns 4,000 coins, né, lá, o manager lá, então, os 4,000 coins, ó, 2,500, dá pra comprar, hein, pessoal, 2,500, geralmente, ele fica mais valorizado à noite ou de manhã, à tarde, à tarde, ele fica um pouco mais calmo aqui, tá, essa dica eu tô gravando aqui, às 13 horas, tá, mas consideramos aqui que estamos na segunda-feira, legal, é a dica que não, né, assim, não importa o momento, tá, o que vale é o item, ok, lembra sempre que eu falo, pega o item, ó, 2,200, já peguei, legal, 2,200, tranquilo, vou vender ali por 2,900 a 3, eu já posso vender aqui, ó, colocar 2,900 forçando ali, tá, sempre vocês aí dão uma analisada no item, ah, quanto que está valendo agora, com certeza, vocês vão conseguir fazer um bom trade ali, beleza, aqui eu já deixei meio que pré-graduado, tá, pra vocês poderem ter a dica aí de investimentos, aqui é só um plus que eu tô passando pra vocês, ok, beleza, pessoal, vamos tentar lucrar aí com esses pequenos investimentos que nós vamos fazer comprando 200 coins e tentar lançar aí no mercado por mais de 2,000 coins, tá, essa semana aqui a gente pode até mostrar pra vocês, ó, pessoal, ó, compramos por 200, ó quanto ele já tá, tá, a gente pode até fazer uma live aqui, se for o caso, beleza, vamos lá, pessoal, vamos continuar apoiando, tamo junto, um abraço, tchau! É isso aí, uma pausa rápida no vídeo pra te convidar, lógico, você que tá gostando do vídeo, deixe seu like, olha só, confira, vê se você já deixou um like, se não, clique, é rápido, fácil e gratuito, like no vídeo, outra coisa, você que é novo, tá gostando, você não vai perder esse canal por nada desse mundo, né, então, já clique em inscrever-se, aqui embaixo, é gratuito, assim como todo o nosso conteúdo pra você, 100% gratuito, e você que gosta muito do canal, quer deixar os comentários, deixe em abaixo algum comentário, que os melhores vão aparecer nos próximos vídeos, falou! Tchau, tchau!